Então aqui te ensino pra vocês mais um vídeo naquele pic, naquele modelinho, hoje é a dor nuclear aí, do mecanismo, vamos tá vendo aqui no mecanismo e vamos fazer os redes que a gente vai precisar, eu quero fazer esse cara aqui, vou pegar uns 30, acho que tá bom, eu vou fazer 5x5 talvez, até maior eu acho, fazer um 7x7, vamos dar uma brincada aí, uma travada, até porque se destruir isso aqui, acabou a série né, eu acho que fazer alguma coisa nessa radiação aqui vai ser complicado né, quando estourar ele emite radiação e não é baixa, então é isso, vou fazer aqui o 7x7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Agora é só tampar aqui, tá nóis, é gigantinho, e por 5x5 de altura, acho que por 5x5 de altura dá pra fazer, deixa eu pegar mais desse cabo aqui, 5x5 de altura acho que dá pra fazer, Vou colocar o nome de seu bloco aqui, carcaça, nossa vai ser procurado por aqui, carcaça, vamos fazer um pack que a gente vai gastar bastante, a gente vai gastar de água, então vou ter que fazer aqui, bombas, vou fazer 3 pra suplir tudo, Tem alguns caras aí que são mais difíceis de fazer, Eu vou ver agora, Eu vou ter que fazer o que? Vou ter que fazer essa base, Certo então, Ah pega, isso aqui é 7x7, Tá gigante, Vou ter que fazer isso aqui mesmo, será? Vou subir até 5x5 aqui então, 2, 3, 4, 5, Como vai ser só pra gerar polônio, Vai gerar numa velocidade aí, Bem alta pra gente, Espero eu né, E vai ser, Muito rápido, Vou ter isso aqui, vou tampar aqui nas costas, Então, o resto a gente coloca de vidro, Deixa eu quebrar essa prova aqui que a gente não vai usar, Deixa eu ver, Coloca aqui, O resto aqui vai ser de vidro, Essas duas partes aqui, De vidro, Certo, Aí aqui vai ser tampado, Como vai ser de água, vai dar pra ver, Ele funcionando, Certo então, Fica aí bem da horinha pra gente, Vai ser, 7x7, 5, Certo, Então, Outra coisa que eu tenho que mostrar pra vocês aqui também, Team, É esse cara aqui, Esse cara aqui, Quanto mais tiver, Melhor, Vai ser o seu reator, Pelo que eu, Entendi, Então, A gente não pode colocar um do lado do outro, A gente tem que fazer assim, Separadinho, E a melhor, O melhor posicionamento é colocar assim, Certo, Em X, Cruz, Cruz não, É que em X é uma cruz, Só que, Deitada né, Um pouquinho, A população um pouquinho mais aberta, Colocar mecanismo, Mandar fazer mais esses caras aqui, 10 aí, Certo, A gente vai ter que ter, Esse cara aqui, Em cima desses caras, A gente vai ter que ter, Esse daqui, Então, Vamos mandar ter, 6, Pra ver se é o suficiente, Enquanto isso, A gente pega esses caras aqui, E coloca ali certinho, Certo, Então, Aqui, Fica assim, Falta ainda, Mais alguns, Vamos mandar fazer, 10 em 10, Vou contar ali, Pra ver quantos que precisa, Exatamente, Pra não ficar gastando recurso, Ah, Então aqui, Tim, Tá tudo certinho, Tá, Sendo, Colocado aqui, Esses caras aqui, E, Colocar esses caras aqui, Aqui também, Certo, E a gente precisa agora, Do que? Do vidro, E da parte de cima, A parte de cima aqui, Vai gastar um pouco de item, Mas a gente tem vidro, Né, Então deixa eu vir aqui, Colocar, Na moral, Que eu podia vir aqui mesmo, Ó, Vim aqui, Pedir aquele, Esse daqui, Eu pedi 20, Ver se sobra um pouquinho aí, Ó, Esse vidro estrutural, Não sei se pode usar, Mas, Eu acho que vou tentar, Assim, Vamos ver se a gente tem, Automático aqui, Pra fazer, Aqui, Fazer mais 30, Puxa, Não foi? Mandei fazer mais 30, Então, Carcaça, Cadê a nossa carcaça? Aqui, Temos 20, E o vidro aqui, Tá pronto também, É nóis, Esse cara aqui é rápido, Né, Nosso sistema tá fabuloso, Vamos tampar esses caras aqui, Tembrando que ainda vou precisar das portas, Certo, E aqui em cima, Ele tem que ser tampado assim, Tanto das portas ainda, Não parece, É o nosso vidro, O vidro que a gente usou ali em cima, Nas janelas, Ah, Aqui eu vou precisar do que? De um, De 5, 6, 7, Então, Mais 7, Ah, Esse cara aqui, Essa carcaça, E a gente vai fazer as portas também, Fiz errado, Tinha que fazer as portas, Antes eu vou fazer, Acho que 3 portas, Vai sair, É, Deixa eu conferir aqui, Quantas portas eu vou fazer, E já volto, Voltando aqui, Fiz já, As nossas, Saídas, E coloquei aqui, Já certinho, Aonde eu quero que saia, Se eu estiver certo, Né, A gente vai fazer o que? Agora a gente vai pegar esse cara aqui, Vai tampar, Fiz aqui, Certinho, Ou, Não fechou, Agora, Por que não fechou? Putz, Aí complica, Né, Então vou fazer um menorzinho aqui, Eu tenho que destruir o que? Vou destruir esses dois aqui, Então, Fazer o 5 por 5 mesmo, Que eu acho que precisa ser 7 por 7, De resto, Eu acho que está tudo certo, A não ser que esse cara aqui, Seja um pouquinho mais alto, Mas acho que está, Está certo, Cara, Espero que esteja certinho aí, Será que eu tenho que quebrar esse aqui, E esse aqui também, Se não vai ficar 5 por 7, Então eu vou ficar 5 por 5 aqui, Certinho, Esse aqui vai ser a nossa ponta, Final, Tudo aquelas contas lá, Que eu fiz, Recebi quantos, Vlogs, Precisava, Não, Vai, É necessário, Porque 7 por 7, Ele não, É, 7 por 7 por 5, No caso, Né, Que eu fiz aqui, Ele não, Eu, Deixa eu ver por cima, Vamos que tá, Pois tem que arrumar esses caras aqui também, Não, Não, Só eu tirar esses caras aqui, Será que é o vidro, Pode ser o vidro também, Se eu colocar os vidros na extremidade, Por conta disso ele não foi, Acho que não, Vou colocar um aqui, Outro aqui, Ah, Tinha esse vidro aqui, Mas ele tem que montar uma extremidade, Aqui, Aí foi, Não, Não, Tá em cima, Não, Ué, Deixa eu ver aqui, O que eu tô fazendo errado, Será que é embaixo, Tá tudo tampado embaixo, Tá embaixo, Não, Deixa eu ver aqui, Deixa eu ver aqui, O que que tá dando de errado, Porque não é normal, Não, Está faltando alguma coisa, Será, Deixa eu conferir aqui, O time, Consegui aqui, Fazer, Tive que desmontar esse cara aqui mesmo, Tava, Acho que era o vidro, Tá, O vidro desse cara aqui, Não tava funcionando, Então, A gente pode fazer o que? Aqui, Nesse lado de cá, Eu quero colocar, A água, A gente vai ter que, Destruir um pouquinho aqui também, Aqui, Eu não sei o que eu quero fazer aqui não, Mas, Nesses dois caras aqui, Deixa eu, Tirar esse cara, Colocar esse cara aqui, Olha, Deve fechar certinho, Deu até, Tentar te pular aqui do computador, Porque, Tava difícil, Tive que, Testar vários ciclos, Pra ver se não, Tinha trocado, Nada, É, Eu vou te fazer assim, Vou colocar aqui, Vou colocar aqui, Um vai ser de água, E outro de combustível, Um vai ser, Que eu não posso quebrar esse bloco aqui, Na verdade eu posso, Eu não posso quebrar o, Não posso quebrar os ciclos ali, Deixa eu pegar de gás, Deixa eu pegar de gás, Que ele não aceita gás, De calor não, Gás, Posso deixar tudo isso aqui, Até aqui embaixo, Deixa eu pegar só, Esse cara aqui, E aquela, A válvula, Porta aqui, Tá, 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 Vou tá, Colocando, Puxando esse cara, Até aqui, Deixa eu fazer assim, E, Não deu, Boa, Tem que fazer mais, Aqui, Me escarrar, De, Gases, Agora, Fica mais fácil, Faz assim, Então, Gás, Tem que vir no mecanismo, Mesmo, De novo, Se eu decoro o nome, Desses caras aqui, Fica difícil, Aqui, Gás, Como ele vai ser, Estreada a água, Aqui, Já tá entrando, Entrou o combustível, Posso fazer aqui mesmo, Que eu já quebrei, Esses caras, Sobre, Sobre, O Flux, Puggy, Cadê, Ele, Não tá comigo aqui, Não tá comigo aqui, De energia também, Cadê, Tô, De energia, Cadê, Cadê, O Rink, Novamente, Mecanismo, Esse cara aqui, Pegar os baldes, O balde já tá aqui, E o Flux, Spunk, Com ele, A gente vai fazer o que, Colocar esse cara melhor, Pra cá, Eita, Não é esse cara aqui, Não, Não é Flux, Point, Esse cara aqui, Certo, A gente vai fazer esse cara aqui, Esse cara, A gente vai colocar ele aqui, Colocar ele aqui mesmo, Saca, Cadê, Seja de gases, Seja de energia, Colocar sim, Pegar esse cara na saída, Colocar esses caras aqui, As borbas, Pegar os baldes, Pegar os baldes, Vou fazer um cercadinho aqui, Água, Deixado também, Deixa eu pegar os baldes aqui, Colocar esses caras aqui, Certo, Agora, Deixa eu só, Esse cara aqui, E esse cara aqui, Eu vou fazer até, Uma estradinha assim, Que a gente vai melhorar ele, Então aqui, Aqui, E aqui, Pra quem não sabe, O máximo que a gente pode fazer, O pregrid é assim, Na mão mesmo, São, Oito, Se a gente tiver oito, Não adianta, Agora, O que tá dando problema mesmo, A energia, A velocidade, Desses caras aqui, Estão, Bem baixos, Deixa eu vir aqui, Para a cidade, Mandar fazer, Mais vinte, Rapidão, Vou pegar um, Energia, Mesmo com ele, Três de energia, Três de velocidade, É o que a gente precisa, Descara aqui, Descara aqui, Descara aqui, Descara aqui, Dá pra gente ver aqui, Enchendo, Espero que dê conta, Tá, Esse negócio aqui, Ele vai gerar o que, Vai gerar, O, Lixo nuclear, E, Vapor, Vapor, Vou ter que tirar em algum lugar aí, A gente vai ser aqui, Por cima mesmo, Pode ser aqui, Por cima mesmo, Eu reproduzi, Pra gente certinho, Eu acho que tá muito lento, Isso aqui ainda, É, Eu acho que tá, Lixo mesmo, E não é energia, E agora, Giovanni, Tá, Vou deixar enchendo aqui, Time, Vou ver o que, Que eu preciso, Para essas outras portas aqui, Já volto, Voltando aqui, Time, Arrumei aqui, O problema da água, Tá, Não, Tanto aqui, Quando eu falo, Tem bicho, Vai, Tem bicho aí, Mano, É muito bom, Fizesse um negócio, Pra matar isso aqui, Moral, Xatíssimo, Como a nossa área aqui, É toda plana, Maioria, Maior parte, Fica complicado, O que eu vou fazer, Já fiz isso aqui, Vamos ligar o, Nosso reatorzinho, O reatorzinho não, É o nosso reator, Vou colocar, Zero, Um, Zero ponto um, Aqui, Ativar, Ó o barulhão, Ele tá funcionando aí, O que eu fiz, Coloquei aqui, Aqui vai sair o vapor, Tá, Isso aqui não consegue despejar o tanto não, Aí, Tá despejando, E aqui vai sair o nosso nuclear waste, Ou, O resíduo, Né, Que ele tá produzindo aqui, Ele vai precisar de mil, Pra fazer um, Cara, Um, Mil pra fazer um, Certo, Então eu vou, Fazer isso aqui, Vou deixar aqui mesmo, Isso aqui, Vai ser água, Tá dando conta, Vai ser água, Tiver dando conta, Esqueça tudo, Ó, Aqui ainda tá subindo, Complicado, É o urânio, Cara, O urânio eu acho que vai faltar, Viu, Então, Vou colocar um aqui, Vou colocar a taxa de um, Tá na taxa de um aí, Ó, Tá, Esse cara aqui, Pelo jeito, Não tô dando conta, Água também não tô dando conta, Tô descendo muito rápido, Então vamos, Desligar, Desligar ele aqui, Que a gente tem que melhorar, Esse cara aqui, Certo, E a água, Cara, A água não vai dar, Mas a gente já tem aqui, Ó, 400, A gente precisa de mil, Né? De mil, De um milhão, A gente precisa, Tá longe ainda, Aí vamos nessa, Ó, Eu vou esperar o que? Eu acho que melhorar, Esse cara aqui, A gente vai ter que ir pra outra coisa, Vamos ver como a gente consegue, Água, Que se não, Tá complicado, Vé, Que não vai dar pra conseguir, Isso aqui, Ó, Aqui a gente consegue mil, Esse cara aqui, A gente consegue também, Um pouquinho, Esse cara aqui, Tem esse, Water, Com the center, Tá, Como, Pega a água, Tá, 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 A gente tem aqui, Um mecanismo, Então, Termal, Que é um, Cara, Que ele pega dos lados, Ele é bom, Não sei se ele vai dar conta também, É um desses caras aqui, Ó, Acho que é, Acho que é esse aqui, Certo, Então a gente tá com aqui, Nosso reator, Ou tá deixando, É melhor tá deixando ele girar, Vamos ver quantos que a gente consegue girar, Um, Dois, Vamos atingar ele aqui, Barulho, Isso aqui tá conseguindo mandar fora, Tá girando ali um pouquinho pra gente, Água, Tá, Esses caras aqui, Tão dando conta, Tão dando conta, Colocar, Pra aqui, 0.3, 0.3, 0.3, Esse cara, Tá conseguindo mandar, Não, Não tá, Já, Já começa aí, Não tá conseguindo mandar, Embora, E aqui, Fazer luto rapidão, Acho que demora, Né, Pra, Fazer esse cara aqui, Rapidão, Será que o nosso sistema vai ser mais rápido? Vamos, Vamos pro sistema, Vamos pro sistema, Pô, Já fez, Eu já consegui fazer o que? Torcer, Pra ele não explodir, Logicamente, A gente consegue vir aqui, Mandar, Do pinhex, Na moral, Por causa do cabo, Pô, Que ele não tá conseguindo mandar embora, Se é por causa do cabo, Aí complica, Já tem aqui, Quase mil, Ó, A água, Tá se mantendo, Não como eu queria, Mas foi um pouquinho melhor, Mas já foi três bombas, Nossa aí, Três bombas, Já se foi, Tá, Tá girando aqui, Pô, Mas eu vou colocar, Zero, Um, Né, Pra gente ter certeza, Né, Não vai acontecer nada de errado aí, Eu vou deixar girando aqui, Um pouquinho aí, Uns, Não sei não, Vou tá, Deixando aqui, Girar, O céu já tá caindo aqui, Tá deixando girar aqui, Pô, E, A gente tem que esperar ele produzir, Pra fazer o polônio, A gente tem que fazer vários polônio, Então, Só vou tá deixando aqui, Ele girando, E é isso time, Espero que tenham gostado desse vídeo, Nosso reator, Gigantesco ali, Que a gente fez, Era pra ter sido um pouco maior, Tá, Mas, A água, Não vai dar, Como eu não quero gerar energia com ele agora, Vai tá sendo assim mesmo, Então, Aqui, Nosso reator, Nuclear, Posso até tirar uma print aqui, Certo, Espero que tenham gostado, Valeu, Falou, E fui, Fui,